Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Pra ser meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos fofocar? Sim gente, porque fofoca boa é fofoca compartilhada Então eu trago muitos, gente, são muitos perfumes da Natura que estão na promoção Praticamente, gente, o site todo Aproveitem pra comprar hoje, gente, porque amanhã o site vai estar em manutenção Vai estar fora do ar, então pode ser que esses preços não fiquem, tá? Tenha alteração aí de valores, então agora é hora de aproveitar, tá gente? Então eu vou deixar aqui abaixo o link clicado do meu espaço digital E os cupons ativos do momento, tanto fixados nos comentários quanto na descrição do vídeo Então aproveitem porque vai ter mudança, tá gente? Então amanhã o site vai estar fora do ar pra arar essas melhorias Se eu não me engano, pode ser que volte à noite, tá gente? Mas não sei se vai manter esses preços Então fofoca boa é fofoca compartilhada, né meu povo? Então já coloca aí no grupo do Zap Zap das Amigas dos Amigos Pra saberem dessa notícia E lembrando, se você nasce no canal, se inscreve Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as fofocas aqui do canal Sobre perfumaria Os preços que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá gente? São do desconto progressivo Também vai estar tanto o link clicável do meu espaço digital Quanto o link de todos os produtos que entram no progressivo Tem que estar a estiquetinha progressiva, tá? Na hora que vocês entrarem, os preços vão estar cheios Então vocês precisam adicionar três produtos Não precisa ser três perfumes iguais Lá tem sabonete, tem hidratante, produtos de cabelo Tem tudo, gente Tem creme de mão, sabonete, tem tudo Tudo baratinho lá que dá pra vocês colocarem junto, tá bom? Então lembrando que é no desconto progressivo Mais o meu cupom, tá? Então nós ainda temos na promoção, tá gente? Pode ser que nessa mudança aí, né? Nessa manutenção Ele já saia que é o Una Blush Tá na promoção, tá gente? Porque ele até o ciclo 3 Até o ciclo 3, né gente? Já entramos no ciclo 4 Enfim, vai acabar logo Então o Una Blush O Una Artisan E o Una Tradicional Todos eles estão saindo De R$285,90 Por R$170,11 Lembrando que esses valores são com o meu cupom, tá gente? E no desconto progressivo Então se vocês gostam Aproveitem, gente Porque não sabemos como vai ser essa mudança aí Depois dessa manutenção Se os preços vão continuar, tá? Nós temos aí o Ilia Tradicional Ilia Completa É muito produto, gente Vai ficar longo esse vídeo Ilia Secreto E Ilia C, gente Todos eles estão na promoção do desconto progressivo Estão saindo de R$169,90 Por R$101,09 Então corre Gente, os perfumes que não estão no desconto progressivo Estão na promoção unitária, tá gente? Então praticamente a perfumaria toda da Natura Está em promoção Então é hoje a hora de fazer a festa, gente Porque eu não sei A partir de segunda-feira Ou amanhã no final da noite Como vai estar depois a manutenção, tá gente? Então R$101,09 cada um Então tá compensando Nós temos aí a linha Essencial, tá gente? Essencial, tradicional Tanto feminino quanto masculino Tanto feminino quanto masculino Nós temos aí o Supreme Tanto feminino quanto masculino Temos o UD Tanto feminino quanto masculino E temos o Essencial exclusivo Tanto feminino quanto masculino Estão no desconto progressivo É a festa dos perfumes, gente Corre lá Antes que vocês vão ficar sem, tá? E eles estão saindo, gente De R$254,90 por R$151,67 Então tá compensando bastante, gente Então eles, tanto feminino quanto masculino Estão na promoção Deixa eu deixar aqui Porque minha mesa agora é pequenininha E também da linha Essencial Nós temos o Essencial Único também Que está na promoção Tanto feminino quanto masculino Está de R$294,90 por R$175,47 Gente, nós temos aí perfumes com metade Com 50% de desconto praticamente, gente Vamos aproveitar Porque não sabemos, né? Como vai ficar Nós temos aí Meu Primeiro Humor E o Humor Online, tá, gente? O Humor Online e o Meu Primeiro Humor Também estão na promoção De R$139,90 por R$83,24 Então se vocês gostam dessas belezuras Aproveita cada um, tá, gente? Então R$118,94 cada E nós temos aí Ai, gente, eu não peguei ele Mas nós temos o Crisca Tradicional O Crisca Shock O Crisca Drama Vou deixar foto do tradicional, gente Eu esqueci Porque era muito perfume, gente Esqueci de pegar Cadê o preço deles? Eles estão saindo De R$138,90 por R$82,65 Gente, eu amo a linha Crisca Mas isso aqui já tá no fim Mas já tenho dois backup, gente Que eu amo o drama Adoro um drama Enfim, então Tanto o Crisca Tradicional Quanto o Crisca Shock O Crisca Drama Estão saindo por R$82,65 Então vamos aproveitar Nós temos aí também Homem Dom Gente, eu amo esse perfume Maravigold, gente Ai, ele é muito gostoso, gente Ai, eu amo, 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 amo Ele está saindo de R$199,90 Por R$118,94 Agora é a hora de fazer a festa, gente Vamos aproveitar Nós temos também aí O Luna Tradicional E o Luna Absoluta Também no desconto progressivo Eles estão saindo De R$167,90 Por R$99,90 Então se vocês gostam tanto É os clássicos mais, né O Tradicional e o Absoluto Está saindo por R$99,90 Gente, corre lá pra Natura Que está muita promoção, gente Está muita promoção Ai, eu peguei errado Antes de eu pegar o assinatura Eu peguei o caminho Espera aí Nossa, é tanta promoção, gente Que eu estou pegando até perfume errado Biografia e assinatura Está saindo de R$180,90 Por R$107,64 Gente, esse perfume é maravilhoso Até trouxe aqui meu Meu Crisca Tradicional Gente, agora que eu vi Que meu Crisca Tradicional Está acabando Meu Crisca Tradicional Foi uma história de ódio e amor Eu odiava ele e hoje eu amo Então, como eu falei Eles estão saindo, tá Tanto o choque como o drama Está saindo R$8265,00 Tá, gente Só pra esclarecer aí E por fim, gente O Kayak Tradicional, tá O Kayak Tradicional Tanto feminino quanto masculino Também está na promoção De R$165,90 Por R$98,71 Então, está esperando o que, gente Vamos aproveitar os perfumes Porque não sei Como vai ficar os preços A partir de segunda-feira, tá Nessa mudança aí, né Nessa manutenção aí Do espaço digital, tá Do aplicativo Lembrando Que vai estar em manutenção Tanto o aplicativo da Natura Quanto o site, tá, gente Então não vai dar pra comprar Em nenhum deles, tá bom Então é isso Qualquer dúvida É só me chamar aqui também No WhatsApp Que também vai estar fixado Nos comentários O número clicável Ou deixar aqui nos comentários Tá bom Porque fofoca boa É fofoca compartilhada Meu povo Então Um grande beijo No coraçãozinho De todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.